...antiguinhos, Cura Samba, na Comissão da Frente Baianas. Hoje vamos ter a oportunidade de assistir a uma aula especial, com a direita, Maratriz, Romairo, Cortes de Infanta, Catarina de Bragança, Alcanzar Pias. São alguns dos minutículos aqui apresentados pelos trajes que são, enfim, da autoria de Mourlando Vieira, ele que fez alguns fatos de um particular interesse e de uma criatividade genuína, onde as cores predominantes caíram sobre o dourado, o preto, o vermelho, o azul. O projeto é do próprio Orlando Vieira. Depois a música, Joel Fernandes e Luís Molim, música e letra. E, no samba de enredo, Elisabeth Andrade, o puxador, é o Silvano. Este é o carro que... O carro que se vai aproximando, naturalmente, do nosso ponto de importagem, que vai ser possível, exatamente, apreciar, é o que traz, naturalmente, a música, que vai fazendo, assim, o toque, o ritmo, para a dança, do esfora-samba. Porta-bandeira, é a Jana, e o mestre de sala, o José. São estes alguns dos aspectos, tipo, ficha técnica deste esfora-samba, com cerca de 150 elementos. A Madeira em Cantiguinhas, por a samba. São estes os olhos do rádio, que há birhof da surah-samba, e ser do ueuf da som사, se esquecerá... Ass krô! ...que entrou! ...que entrou! ...que entrou, splangou, papo, se disserá... E o que foi? ...deus sobre a marteira, Muita criatividade e pousadia por parte dos Pura Sampa. Muita criatividade e pousadia por parte dos Pura Sampa. Muita criatividade e pousadia por parte dos Pura Sampa. Alguém se apresenta de uma forma mais ousada a fazer de todo as delícias daqueles que são verdadeiros apreciadores do Carnaval. Não estamos de todo, digo eu, atualização dos tempos. Lembro que há uns anos atrás alguém desfilou num estilo de body painting. Uma moça bonita, completamente nua, provocou os comentários mais agradáveis por parte de quem criticava construtivamente e algum incómodo em quem, enfim, não concordava com a ideia. De qualquer maneira, penso que essa é também a ideia do Pura Sampa, provocar alguma fiação. Pura Sampa, a madeira em cantiguinhas. A madeira que faz assim uma espécie de alusão aos vários aspectos. A madeira que faz assim uma espécie de alusão aos vários aspectos.